Em que momento a gente pensa nisso, virar uma depressão ou ser um diagnóstico de uma depressão pós-parto? A depressão pós-parto não é tão comum quanto o Baby Blues, obviamente, mas a depressão pós-parto tem diferenças sutis dela para o Baby Blues. Então, cabe ao obstetra estar muito atento nas primeiras consultas pós-parto com essa mulher, nesse primeiro contato com ela, para saber diferenciar quem é a galera do tá normal e quem é a galera do epa, aqui talvez eu precise intervir. A depressão pós-parto vai exigir acompanhamento psiquiátrico, vai exigir medicação, e a diferença principal da depressão pós-parto para o Baby Blues é a incapacitância que um traz. O Baby Blues não paralisa, o Baby Blues faz aquela mulher, tá triste, tá chorosa, tá irritada, mas ela faz as coisas do bebê, ela levanta e come, ela toma banho, ela cuida da criança, ela não se paralisa por conta daquelas sensações. A depressão já pode ser paralisante, então aquela mulher já pode não querer sair da cama, não ter interesse no cuidar da criança ou no cuidar por obrigação, mas não ter prazer com aquele momento que não acontece no Baby Blues. Então, é o olhar atento do obstetra, o relato de quem está junto, que vai ajudar a gente a diferenciar um Baby Blues de uma depressão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.